Sra. Leonora, colocando pelirinho a Sra. Dinei de Rocha. Convido a Sra. Dinei de Rocha Santos para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, aqui presentes. Gostaria apenas de fazer uma reivindicação, Leonora, que o nome do meu pai é Fernando Pereira Santos. Você confundiu com o nome do esposo, que está ali presente para se reivindicar. Gostaria de saudar a mesa da pessoa de Ivone Feitosa, amiga, a única mulher dessa mesa. Gostaria de saudar aos acadêmicos, na pessoa de Ariane Moraes. E toda a plateia da pessoa de minha mãe, que também está na plateia, Maria Luísa. Quero agradecer e agradecer a todos vocês que estão aqui, amigos e amigas, que tiraram um pouquinho do seu tempo para vir aqui nos prestigiar. E quero dizer da honra e da satisfação de estar presente aqui também, nesse dia de hoje. Agradecer especialmente a licença pela indicação da minha pessoa como membro bem-demérito da Academia Canindense de Letras. A indicação de um membro bem-demérito é normalmente pelas ações que a pessoa desenvolve em uma sociedade. Então, assim, se eu desenvolvi alguma ação que foi bom para esse município, não foi sozinha. Eu costumo sempre lembrar do poeta Carlos Drummond de Andrade, onde em seus poemas ele sempre enfatizava a união e a coletividade. E comigo, quem me conhece sabe, eu não faço nada sozinha. Eu sempre faço em união com as pessoas que estão comigo e em coletividade. Então, Carlos Drummond de Andrade, desde lá do início, de quando ainda fazia ensino médio, e nós éramos obrigados a lei mesmo, hoje nem tanto, mas nós éramos obrigados, eu sempre lia muito Carlos Drummond de Andrade. Na faculdade também, Isa está aqui, Rejane e Evaldo, meus colegas, meus fiéis escudeiros, já de longas datas, né, que eles sabem. E eu sempre tinha uma paixão especial por Carlos Drummond de Andrade, justamente por isso, porque ele sempre enfatizou a união e a coletividade. Então, nessa noite é muito gratificante estar aqui em cima, fazendo parte da Academia Canidense de Letras. Muito bom, né? Agora, fazendo parte com vocês, e jurei, e não vou jamais fazer o contrário, continuarei sempre nessa nossa, né, é, lida de sempre, e tentar fazer o melhor. Não sou de Canidé, como a Eleonora bem falou, sou de Santana do Ipanema, e ainda muito nova, cheguei nesse município, nessa terra, e fui abraçada por todos. Aqui eu tenho amigos, eu tenho pessoas que gostam de mim de verdade. A minha terra, eu perdi quase as minhas origens, de Santana do Ipanema. Eu saí de lá aos 18 anos, não vou dizer minha idade aqui, mas tenho mais de 20 anos na amada Canidé. Amo essa terra. E quero dizer também, gostaria de citar algumas pessoas aqui que me fizeram ser essa pessoa que sou hoje, né? Logo quando cheguei aqui, não conhecia ninguém e tal, mas algumas pessoas, os outros não fiquem com ciúmes, se sintam representados por elas. A primeira pessoa que acreditou no meu potencial aqui foi Adriana, atual vereador, que está aqui também, me prestigiando hoje. A Cássia Guiá, a professora, minha amiga, também fez parte desse processo. O Lantinho Andrade, em memória, aqui representado hoje por TACA, Joana Honorato também e Eliane de Moura Moraes, né? Que ainda sem me conhecer, ela acreditou no meu potencial. E é por isso que eu tenho trabalho prestado nesse município. É só por isso, não é por outra coisa. Então, para finalizar minhas palavras, eu gostaria de recitar apenas uma estrofe de Carlos Drummond e Andrade, mãos dadas. Vou pegar aqui o celular, rapidinho. Apenas uma estrofe, onde ele diz o seguinte, Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas lutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei torpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Não nos afastamos muito. Vamos de mãos dadas. Inspirados nesse poema de Carlos Drummond de Andrade, seguimos, pois, todos nós, de mãos dadas. Obrigada. Aplausos. Aplausos.